Já disse o Gonçalo? Aqui? Gonçalo Aqui? Gonçalo Ah não não ainda não Acho que agora baixei o jogo Estou lá na frente E aí eu vim A farmacus Travando o fogo Até que eu mostro onde a coisa dos estão Sim Posso gravar isso? É É Não estás bem a ver este momento Está tudo lá Está tudo a descer Agora 20 20 20 20 20 20 10 20 20 2 20 20 20 20 E aí, nós damos eles uma espanquinha.